Olha gente, apesar das projeções pouco otimistas para o dia das mães, os comerciantes estão esperançosos e fazem de tudo para atrair os clientes. Em Arassatuba, lojistas apostam em promoções para não deixar nenhuma mãe sem pelo menos uma lembrancinha. Com a data se aproximando, a busca por presente se intensifica e as lojas ficam cheias de consumidores em busca do presente ideal para suas mães. A gente está pensando em fazer uma surpresa ou algo do tipo, geralmente todo ano a gente faz, mas agora não tem muita coisa em mente, uma caixa de bombom ou algo que agrade ela, do gosto dela, ou uma peça de roupa. Hoje eu vim comprar um presente para ela, um calçado que ela está precisando, a gente busca juntar necessidade com um presente para felicitar a mamãe. Ela valoriza a gente o ano todo, acho que um dia é importante a gente tirar para poder valorizar ela. A gente recebe esse carinho o ano inteiro, mas ter um dia para ser reconhecido é maravilhoso. Segundo o Bruno, que é gerente desta loja, a data do dia das mães deste ano favoreceu os lojistas, que ganharam uma semana a mais para divulgar as promoções. A expectativa nossa está muito grande, inclusive o ano passado, a primeira semana do mês já era dia das mães. Esse ano a gente teve uma semana a mais antes da semana do dia das mães. Então o pessoal já está começando, a gente já está começando mais cedo a nossa divulgação da nossa estratégia, do nosso marco digital, chamando o pessoal. A gente está tendo uma semana antes para se preparar no dia das mães. E para atrair ainda mais clientes, os comerciantes investem em promoções. As lojas oferecem opções para todos os gostos e bolsos também, desde presentes mais simples até os mais sofisticados. O dia das mães ainda continua sendo a segunda melhor data para os comerciantes, para os empresários e principalmente para os consumidores. A expectativa no aumento das vendas, comparando o ano passado para esse, é em torno de 4% a 5% e o ticket médio, que provavelmente o consumidor vai comprar de presente para sua mamãe, vai ficar em torno de R$ 120, R$ 150, que dá para comprar um presente legal e uma lembrança para não passar em branco. A Elaine veio com a filha e pretende presentear a mãe e a sogra também, por que não? A sogra é mãe também, né? Que é mãe do marido da gente e é uma data que a gente gosta de presentear, de agradar, né? Eu acho assim, um agrado também pelas coisas que elas fazem pela gente, né? Mas eu acho uma data especial e presentear a gente mesmo também, né?